Música Deputados acompanham entrega de viaturas e novos equipamentos para reforçar a segurança no Estado. Os deputados Adjuto Afonso, Débora Menezes e Cristiano D'Angelo participaram da entrega de novas viaturas e equipamentos ao sistema de segurança pública do Estado. Armamentos, munições letais e não letais, motos aquáticas, ambulâncias, entre outros, também estão na relação dos novos itens que devem reforçar a segurança. Os investimentos somam 13,5 milhões de reais. O material foi adquirido pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas por meio de recursos próprios do Estado, doações e convênios com o Governo Federal. Oito municípios do interior vão receber as viaturas para a Ronda Maria da Penha. Ao todo, 300 viaturas vão contribuir para a melhoria do trabalho das forças de segurança do Estado. Música